Alô galera da fruta esquematizada e de corte de pedra no sul da Bahia Onde eu tô agora fazendo esse carrego aqui, tô esperando a banana viu galera E tô aqui na cabina do caminhão Aí vou fazer essa música pra vocês aí, valeu galera E no mural da fruta esquematizada fui lá dar uma olhada pra ver as escalação No caminhão não preciso de carreira, o que lá estava escrito era Antônio pra feira No mural da fruta esquematizada fui lá dar uma olhada pra ver as escalação No caminhão não preciso de carreira, o que lá estava escrito era Antônio pra feira Alô galera é claro que eu já sabia onde eu ia carregar lá no sul da Bahia Alô galera é claro que eu já sabia onde eu ia carregar lá no sul da Bahia Corte de pedra fica lá depois de feira, só chego segunda-feira, um dia eu vou carregar Saiu domingo e só chego na terça-feira, quando for na quarta-feira já tô pronto pra voltar Corte de pedra fica lá depois de feira, só chego segunda-feira, um dia eu vou carregar Saiu domingo e só chego na terça-feira, quando for na quarta-feira já tô pronto pra voltar Alô galera é claro que eu já sabia onde eu ia carregar lá no sul da Bahia Alô galera é claro que eu já sabia onde eu vinha carregar aqui no sul da Bahia Valeu galera, um abraço